é poderosa, por isso que nós estamos aqui, porque Jesus não mudou. Amém. É verdade, vai ser bem estranho, se a gente comprar mais fita da sua daqui vai ser bem estranho. Vai ser bem estranho. Vamos embora é bem estranho. Descontrolado pra quem? Vocês! Quem que simboliza o controle aqui? O chinaleiro, tá aí, ó. ... de abuso sistemático e repressão do governo, a pausão de abuso e opressão. A promoção do descontrole é só chegar e na... Nós somos agentes do descontrole. Estamos trabalhando pelo descontrole de campinas, a serviço do... Da sociedade. Da sociedade, da autoridade maior do descontrole. A senhora acha que está tudo sob controle ou sob descontrole? Descontrole. Descontrole total? Total. E absoluto. E a senhora tem fé no descontrole? Não. A senhora prefere controle. E quem controla quem? Ninguém, acho que é quem mais. É玉! A jo Kolleginnen! Olwe da mochila! Olwe da mochila! Olwe da mochila! O cha CREDITO! Vem crédito aqui! DINHEIRO, 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 DINHEIRO. Gero descontrole! Você acredita no controle ou no descontrole? Pode passar, pode passar, Salvemeira, pode passar, tá autorizado, pode passar, Salvemeira, tá autorizado, vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O senhor aprovaria colocar uma câmera de vigilância na casa de cada um? Para que você controla todo mundo? Não controla não, cara. Isso aí tira a privacidade de cada um. Não é de não ser andando pelado lá e o cara te filmando, não pega ali. Não é de não ser andando pelado lá e o cara te filmando. Não é de não ser andando pelado lá e o cara te filmando. Não é de não ser andando pelado lá e o cara te filmando. Pode fazer um triângulo mesmo. Dentro, 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 todo mundo dentro. Pode entrar, pode entrar. Dentro. Pode entrar, pode entrar também. Não é de não ser andando pelado lá e o cara te filmando. Não é de não ser andando pelado lá e o cara te filmando. Não é de não ser andando pelado lá e o cara te filmando. Ele tá o que tem ali. Chega de controle. Atenção, chega de controle. Por favor, roupa-4, descontrole. É isso aí, descontrole. Descontrole, descontrole, descontrole. Ó, bem-vindo ali, bem-vindo ali. Vai passar. Mas ele tá com a câmera também? Não quero ser fio, não. Acredita no controle ou no descontrole? É muito bom controlar, conversar com as pessoas, dar conversa com as pessoas. É muito bonito andar de cada caminho, estiver precisando, e controlar as pessoas. Conversar, não deixar de fazer as coisas erradas. Controlar. Não faz isso não, pô. Vamos fazer umas coisas certas. Vamos, né? Vamos. Então, repete comigo. Eu tenho fé no controle. Eu tenho fé no controle. Estou controlado aqui no terminal. Este terminal está... Por Jesus de graça. Por Jesus de graça. Quem é o responsável? Quem é o responsável? Quem é o responsável? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL